Você é uma empresa multinacional enorme e depende de sua cadeia de suprimentos para executar trabalhos e fornecer materiais. E embora eles venham de fora da sua empresa, ainda assim o representam. As coisas que você valoriza, segurança, sustentabilidade, qualidade e meio ambiente. É preciso garantir que você trabalhe com terceiros e fornecedores que também as valorizam. Mas existe um problema. Provar novas empresas terceirizadas e gerenciar as atuais é uma tarefa complexa e ineficiente. Para cada empresa terceirizada é preciso descobrir quais as qualificações que ela deveria ter. E em seguida é preciso verificar a documentação que comprove isso. E como as empresas terceirizadas nem sempre sabem quais são suas expectativas, muitas vezes é preciso contatá-las repetidamente. É preciso continuar o trabalho de gestão para garantir que tudo continue atualizado. E toda empresa terceirizada tem um monte de funcionários que precisam ser acompanhados. Multiplique esse esforço por milhares de parceiros da cadeia de suplemento e leve em conta que sua atuação possa se expandir para o mundo todo. E as coisas fogem do controle. Isso não é sustentável, não deveria ser tão difícil, mas é. E se existisse uma alternativa melhor e mais simples? Essa é a ideia por trás da solução de gestão de risco da cadeia de suplementos da PIX. A plataforma da PIX complementa os seus sistemas para administrar a maneira como a sua cadeia de suplemento trabalha. Tudo é automatizado e verificado pela nossa equipe, eliminando burocracia e confusão. E minimizando o risco na sua cadeia de suplementos. Nós o ajudamos a administrar a sua cadeia de suplementos deixando que você defina um conjunto de critérios e qualificações. Tudo o que se precisa fazer é definir que tipo de atributos a empresa terceirizada precisa ter. As empresas terceirizadas tratam de todas as certificações através da PIX. Se as qualificações delas correspondem aos seus requisitos, você sabe que ela é certa para você. A PIX permite até mesmo que se administre a cadeia de suplementos no nível do funcionário. O resultado é uma cadeia de suplementos de categoria internacional que exige menos esforço para montar, controlar e manter. Tornando seu negócio mais sustentável à medida que você mantém os seus valores, cumpre as promessas feitas a clientes e continua a gerar lucros. É simples, faça uma parceria com a PIX hoje e reassuma o controle da sua cadeia de suplementos.